Temos uma pergunta para você, mais difícil do que qualquer questão do Enem. Quando Caio Castro vai assumir que está definitivamente com grácea maçapera? Evidências escancaradas não faltam. Primeiro os dois no Rock in Rio, depois vários outros flagras por aí. Chegamos a encontrar com ele para esclarecer de uma vez por todas. Mas ele, liso como um sabonete, escapuleu. Você está namorando ou está solteiro? Não estou namorando. Mas parece que ele gosta de deixar a gente assim, com essa dúvida na cabeça. Porque já teve até declaração em programa de TV. Queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente. Queria mandar um beijo para a Grazi Massafera. E novamente estamos aqui para mostrar mais uma tentativa frustrada de ouvir da boca do ator um sonoro Estamos Namorando. E quem tentou dessa vez foi a Giovanna Eubank. Escuta só. Status de relacionamento. Oi? Status limite. Mas o coração está preenchido, né? Está maravilhoso. Está incrível. Está lindo. É, não foi dessa vez. Eu acho que devemos tentar por outros meios. Grazi Massafera. Aí vamos nós. Até a próxima. Órubno. E aí E aí E aí